Secretário, com esse novo portal, esse novo painel de compras, o governo agora tem 100% de certeza naquilo que ele poderá comprar no ano que vem e reduzir gastos em relação à compra de produtos e serviços na área de tecnologia, por exemplo? Sim, uma grande evolução dessa nova versão do painel de compras que nós lançamos agora em janeiro de 2020 é que ele traz os dados do plano anual de contratações. Isso é fruto da Instrução Normativa nº 1 que nós lançamos no início de 2019, logo da minha chegada aqui na SEGES, que obrigou aos órgãos do Poder Executivo Federal já planejarem no exercício orçamentário anterior o que eles pretendem comprar no exercício seguinte. Então, ainda em 2019, nós recebemos de todos os órgãos a expectativa de compras dele em 2020 e o que nós divulgamos agora é o consolidado desses dados. Então, são 956 mil itens previstos para serem comprados, dos quais 41.619 são na área de tecnologia de informação e comunicação e isso traz uma série de benefícios, traz um benefício para o próprio órgão se planejar, um benefício para o mercado fornecedor que tem uma visibilidade do que vem e também para nós, a partir daí, identificarmos as oportunidades de compra centralizada. Tem quase 39 mil itens aí que já estão em planejamento, quer dizer, são a demanda atual do governo para futuras contratações. O senhor diria que todas elas já foram aprovadas ou elas ainda poderão ser revistas ao longo do processo? Sim, é importante deixar claro os tempos. Então, isso foi um planejamento para efeito de previsão orçamentária. Agora que no dia de hoje, 20 de janeiro, a lei orçamentária foi sancionada pelo presidente, aí a gente sabe que tem a própria dinâmica da execução ao longo do ano e, naturalmente, para cada processo de compra, os órgãos vão seguir aquele rito que as nossas instruções normativas já estabelecem, começando pelo planejamento da contratação. Na fase do planejamento da contratação, são feitos os estudos técnicos preliminares, são feitos as análises de mercado e aí, eventualmente, pode-se encontrar até uma outra solução mais adequada para a necessidade do órgão ou pode-se verificar que o preço que o mercado está praticando não é aquele que se tinha pensado. Enfim, isso está sujeito ainda a todo esse processo que vai se dar no âmbito de cada contratação específica. Todos os órgãos do CISP já estão nesse painel ou ainda está faltando gente ainda se adequar a esse processo, apesar de já ter um ano aí de preparação para ele. Todos os órgãos que utilizam a plataforma Cias e Comprasnet estão no painel de compras. Então, isso inclui todos os órgãos do CISP. No que concerne ao plano de contratações, nós estamos falando no âmbito do CISP e do CISG, os órgãos do Poder Executivo Federal. Na hora que a gente vai para a parte de licitações, a gente tem até dados para além, porque a gente tem hoje um conjunto de estados e municípios que também usam o Comprasnet para processar as suas licitações. Então, você encontra dados deles lá. Mas a obrigatoriedade da IN1 é para os órgãos do Poder Executivo Federal e todos eles estão aqui dentro. Com base nesses dados, como é que o governo vai trabalhar agora, a partir de agora? Quer dizer, tem o painel, já tinha a instrução normativa. Como é que vai funcionar? Qual é a mecânica que vai ter em volta nesse processo que possibilita, então, definir como gastar bem no âmbito que está em exercício? Então, no âmbito da nossa central de compras, nós já fizemos esse exercício. Nos debruçamos sobre os dados, especificamente na parte de TIC, mas isso vale também para outros serviços gerais. Mas na parte de TIC, nós identificamos oportunidade de fazer nove contratações conjuntas que nós vamos deflagrar ao longo de 2020. Essas contratações são aquelas que a gente verificou que existe um número grande de órgãos que tem demanda por esse tipo de solução e, portanto, a gente vai coordenar um processo centralizado que traz mais poder de barganha com o mercado, a gente espera preços melhores dado a escala, além da economia processual. E quais são essas áreas? Então, o item mais de maior volume financeiro detalhado no plano anual de contratações dos órgãos foi software. E aí nós tivemos que fazer um mergulho no software e identificamos quatro oportunidades aí. Então, nós vamos fazer contratações centralizadas para sistema operacional, para suíte de escritório, para softwares de banco de dados e softwares de virtualização. Essas vão ser quatro processos que nós vamos tocar. Além disso, nós temos uma parte aí de hardware e outros serviços, né? Então, teremos uma contratação de estações de trabalho, desktops, notebooks, vamos ter uma de ativos de rede, vamos ter uma contratação de serviços de nuvem, uma de serviços de telefonia e de ativos de segurança de rede. Com base nessa lista, nessas áreas todas, qual é a estimativa? O senhor tem alguma estimativa em relação à economia? De quanto vocês podem baixar percentualmente os gastos que vocês têm hoje com essas compras? Como eu falei, cada uma delas vai ter que passar pelo seu planejamento da contratação, que é nesse momento que a gente confirma a demanda efetiva de todos os órgãos por meio da intenção de registro de preço. A gente vai ao mercado para poder coletar os preços de referência e aí instruir o processo de licitação. Mas é importante ressaltar que cinco desses nove itens que nós iremos contratar esse ano já foram objetos de contratações conjuntas em anos anteriores. E nós obtivemos resultados muito expressivos, economias aí da ordem de 50%, 60% em cada um desses processos. É claro que quando você vai para um processo agora que já parte dos contratos existentes, o desafio é sempre maior de conseguir ainda ir baixando os preços. Mas eu tenho certeza que, dado que o mercado de tecnologia também evolui e tem uma curva descendente de preços, eu tenho a expectativa que a gente vai ter resultados expressivos. Para o mercado privado, qual foi a vantagem? Qual é a vantagem desse novo painel de cobras? O que são as informações que eles podem colher dali e montar o seu planejamento estratégico? Eles sabem de antemão tudo que o Poder Executivo Federal pretende comprar em 2020. E o painel tem uma interface amigável que qualquer pessoa pode navegar e fazer os filtros que ela quiser. Então, se, por exemplo, um fornecedor que está localizado em um determinado município e quer saber as contratações que vão ser feitas naquele município, ele pode fazer esse filtro. Ou ele tem um foco em uma área específica, seja saúde, seja educação, segurança, enfim, ele pode filtrar só os órgãos que trabalham naquela área. Ele pode filtrar pelo produto que ele trabalha, enfim, ele pode ter uma visão completa e fazer os filtros daquilo que interessa a ele e já se planejar para participar dessas licitações e atender o governo. Quantos fornecedores hoje o governo tem na área de tecnologia? Vocês têm esses números no painel? Eu não consegui ainda navegar com o tempo suficiente para verificar tudo. Não, o painel não traz números do nosso cadastro de fornecedor. A gente tem cerca de 230 mil fornecedores cadastrados no nosso SICAF, mas aí para todas as áreas, não só a tecnologia. Eu posso depois pedir um recorte específico para a nossa área. Mas é importante lembrar que o SICAF também é uma ferramenta que ele facilita o processo de participar de uma licitação de quem está lá. Mas um fornecedor que nunca contratou com o governo, nunca participou de uma licitação, não está no SICAF, se ele quiser vir e participar da primeira licitação, ele sempre pode. A única diferença é que ele vai ter que apresentar no momento daquela licitação específica todos os documentos de habilitação, de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, que para aqueles que já estão no SICAF, ele só atualiza essa informação uma vez por ano. mas qualquer fornecedor, ele pode a qualquer momento disputar qualquer licitação no âmbito do governo. Recentemente vocês baixaram uma instrução normativa, não me lembro bem agora qual foi o instrumento, mas que permitia, por exemplo, que empresas estrangeiras pudessem participar do processo de compras governamentais. Qual foi a adesão? Já houve adesão? Como é que está esse processo aqui dentro? Então, a gente tem tomado uma série de medidas para estimular a competição e a participação maior de empresas estrangeiras. O que nós fizemos? Até o advento do decreto do pregão, o novo decreto do pregão eletrônico, que entrou em vigor no final de outubro de 2019, uma empresa estrangeira, para participar de uma licitação, ela tinha que abrir um CNPJ aqui no Brasil, ou seja, constituir uma filial. E ela entrava na licitação e podia nem ganhar. Então, a primeira mudança foi essa. Ele pode participar da licitação mesmo sem ter um CNPJ. E aí, caso ele venha a ser o vencedor na hora de assinar o contrato, ele abre o CNPJ. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com o Cerco na tradução das telas que os fornecedores acessam na licitação para o inglês, porque a gente pode usar isso também em licitações que a gente queira atrair empresas internacionais. Então, isso a gente vai sentir ao longo desse ano, nos casos concretos, nós vamos ter que acompanhar as licitações que forem realizadas para a gente ver, de fato, qual vai ser a participação dessas empresas que não estão sediadas e têm representantes no Brasil. Já tem alguma licitação prevista que vocês esperam a adesão de empresas estrangeiras até participando no sistema de pregão, já lá do exterior, via internet? A gente acredita que sim. Na área de TIC, por exemplo, a gente sabe que tem grandes fornecedores internacionais que podem se interessar em participar. Outra área é a área de medicamentos, que o Ministério da Saúde compra muito e existem grandes atores globais que a gente espera ter uma competitividade maior nesses processos a partir dessas medidas que estão sendo implementadas. Agora, secretário, quando saiu essa notícia, houve uma certa preocupação no mercado em relação às revendas. Elas ficaram na dúvida se a medida não poderia amanhã significar o fim das revendas no Brasil em função de que uma empresa no exterior pode, a matriz pode diretamente negociar com o governo, não passando mais pelo processo de um intermediário. Existe essa preocupação em relação a vocês? Como é que vocês estão avaliando essa questão? Eu acho que tem algumas variáveis para se ponderar. Existe uma relação que é específica de cada mercado entre o detentor do produto e as suas revendas. Mas eu acredito que vai continuar a ser necessário ter uma participação aqui no Brasil ou por meio de uma revenda ou uma representação direta da empresa no momento da execução do serviço. Como eu falei, o que nós estamos fazendo é desburocratizando o acesso ao processo licitatório. Mas uma coisa é você participar da licitação e ganhar. A hora de executar o contrato, de uma maneira ou de outra, você tem que ter alguma presença maior aqui. Então, eu acredito que isso não vai inibir a geração de emprego e de renda aqui no Brasil. Então, eu acho que isso não vai inibir a geração de emprego e de renda aqui no Brasil.